Se você quer comprar ou vender a sua conta no Dedetank Brasil ou no Dedetank 337, basta acessar o site na descrição, contasdedetank.com Para comprar a sua conta, basta selecionar a conta desejada sendo no Dedetank Brasil ou no Dedetank 337 E para vender a sua conta, basta clicar em quero anunciar, contasdedetank.com O link do site está na descrição do vídeo E aí galera, beleza? Ailton aqui, caras Esse vai ser um vídeo de novidades, olha os que tinha enxato do caralho Caralho, 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 olha isso mano, eu ganhei um super quebra-tijolo no negócio, que da hora Agora sim, valeu E aí galera, beleza? Ailton aqui, te dá uma secada Manos, primeiramente fiz um vídeo hoje lá Da recarga do tio Patinhas, tô virado desde ontem, 10 para 4 da tarde Então, eita, já foi lá Se liga o tiro, que eu vou dar Ó, ó a curvatura, ó Ó Travou? Travou quem? Ó, puta que pariu, eu jogo muito, cara Um, dois, três, e aí som, testando 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 I can see you from behind You can hear me in your mind Run so fast as you can go Time will catch you before you know Are you afraid of the dark? Are you scared? Vou aumentar um pouquinho Vamos ver se vai Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu, falou e é nóis!